Me lembro, Gostou de Queijo, né? Rebouçamento, Senhor Jesus, Senhor Pai. Agradecemos a Ti por este culto abençado que Deus nos concebeste. Agradecemos a Ti, meu Pai querido, por mais do adivíduo que Deus nos concebido, ao pastor Samuel, meu Senhor. Agradecemos pela realização do fim do congresso dos valentes da vida, Senhor. Eu te peço agora, meu Pai, continue abençoando a cada filho teu, a cada irmão, a cada irmã que aqui está, Senhor. Continue abençoando as famílias aqui presentes. Agora, Senhor querido, quando estamos retornando para os nossos vales, leva-nos na Tua Pai, guardando-nos e livrando de todos os vales. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o pão de Deus. E todos dizem, Amém! Dia de vitória, irmãos! Bom dia de vitória! Bom dia de vitória, irmãos! Chegou o dia de você, recebeu a bênção. Deus tem a fé, quando Ele mora. Que em mim, nos céus, é meu, que eu posso chegar. Deixa-me confiar, Deus te acende. Lei de vitória, irmãos! Chegou o dia de vitória, irmãos! Que em mim, nos céus, é meu, que eu posso chegar. Que em mim, nos céus, é meu, que eu posso chegar. E a minha, aos céus, é meu. E não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe, Senhor, venha de ser.